Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior estamos felizes de poder iniciar mais um programa de estudo com vocês agradecendo a você aí pela honrosa audiência nós trazemos hoje dentro do estudo do Evangelho de Mateus na sua visão judaica, teológica cristã nós começamos a abordar no programa passado a história do nascimento de Jesus, mas hoje vai ser o nascimento e a visita dos magos, será mais ou menos o tema do nosso programa e a fuga para o Egito então nós temos, vamos trabalhar em função disso vamos ver se conseguimos esgotar isso no programa de hoje mas antes que a gente entre propriamente dito, eu vi, vocês viram essa semana passada que apareceu um anjo do Senhor dizendo a José que Maria estava grávida por obra do Espírito de Deus que muitos chamam Espírito Santo pela trindade, sobretudo os nossos irmãos católicos ela dará um filho tu chamarás o nome de Jesus a origem do nascimento de Jesus foi assim sua mãe comprometida em casamento com José antes que coabitasse achou-se grávida José seu esposo sendo justo enquanto assim decidia o anjo manifestou-se em sonho dizendo José filho de Davi não temas em receber Maria como tua mulher pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo pessoal é muito difícil numa época daquela imagina vocês que a mulher adulta ela era pedrejada ainda hoje você imagine uma gente com a filha de 15 anos chegar e dizer eu estou grávida papai mas é obra e graça do Espírito Santo então veja que não era fácil daí a importância dessa visão de José que em sonho ele recebe através da sua média unidade onírica a visita do Espírito de Deus que vem dizer que ele não abandone Maria muito bem mas aí há um reforço aqui nessa história de acordo com o texto diz assim ela dará à luz o filho tu chamarás com o nome de Jesus pois ele salvará F porque ele diz porque ele salvará Jesus a palavra Ieshua significa Iavé salva por isso que o nome dele era ele diz chamarás tu porás o nome de Jesus em outra é Emmanuel Deus conosco mas aqui é Jesus pois ele salvará o seu povo dos seus erros tudo isso aí agora vem vem aquilo que eu acho que eu tenho que trazer para vocês que diz assim tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito ao profeta o profeta o profeta aqui é Isaías que ele diz que Isaías teria dito inclusive Mateus cita eis que a virgem consoberá e dará à luz a um filho e chamarão com o nome de Emmanuel não é certo? que é Deus conosco ora no texto de Isaías capítulo 7 como ele diz aqui versículo 14 não tem lá a palavra virgem eu tenho esse texto aqui que é Yeshua em hebraico se chama Isaías e Jeremias Isaías 7 depois de reis está aqui 6 7 14 está aqui gente o texto original para vocês não dizer que eu estou criando nada aqui ele diz assim o que está dito aqui no original por isso Lachem Iten vos dará Adonai Senhor Deus Hulachem Ele o Senhor Deus dará para vocês Ote um sinal Hine Ha Alma eis que uma jovem mulher dará V Lédete dará a luz Ben um filho V Carat e chamarás Shimo e seu nome será chamado Immanu conosco El Deus não tem nada de virgem por que eu estou trazendo isso aqui porque existe uma dificuldade muito grande entre judaísmo e cristianismo nesse ponto primeiro que eu já tinha dito lá atrás que não é importante para o judeu a questão da virgindade porque toda mulher pelo contrário é uma infelicidade muito grande a mulher não gerar já vimos isso ou não ser mãe e aqui eles já colocam bem como se o profeta Isaías já tivesse qualificado que Maria seria virgem não era uma jovem ela realmente era muito jovem 14 anos segundo as pesquisas então esse é um ponto crucial porque a igreja criou o dogma da virgindade antes durante e depois cientificamente é impossível que uma mulher seja mãe tenha um filho e continue virgem então são é a questão do maravilhoso e do sobrenatural que a doutrina espírita esclarece que não existe a nossa fé tem que ter razão nós não estamos submissos a dogmas ou a imposições de interpretação dos outros então porque o texto não deixa a menor dúvida que é com relação a alma que é jovem aqui 7 14 texto original eu não estou criando nada tá certo então Bob dá só uma eu quero eu quero mostrar porque de repente pode pensar que eu estou forçando a barra e quem tiver um amigo judeu uma pessoa que conhece hebraico pode mandar traduzir o que eu estou mostrando aqui por favor vamos ver aqui 14 dá um foco nesse item 14 aqui que está na minha na ponta do meu lápis olha aqui na ponta da caneta por isso vos dará adonai o senhor deus hu ele deus para vocês vê se tu dá mais um foco eu estou vendo mas pode ser que não esteja aí ó então alma tá aqui ó alma aqui ó rinê alma alma não é virgem é jovem que tá aqui ó vá iledet dará a luz ben é um filho vê cará chamar shimô o nome dele e manuel então não é criação minha eu estou mostrando o texto lá no original a tradução e quem quiser pode pode consultar um amigo judeu um rabino hoje tem muita gente que São Paulo sobretudo até Recife que pode comprovar isso eu eu gosto de falar as coisas é uma mostrando a origem então quando quando em português alguém vem justificar que está escrito em Isaías que é a virgem não está isso não mais uma vez gente eu sou submisso eu inaltei eu considero Maria não precisa apresentação uma mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus é um espírito vigi 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 espírito mas o corpo não poderia ser então essa essa criação do dogma da virgindade antes durante depois fica por conta dos homens dos concílios a partir de 325 porque isso inclusive como eu já falei é dificuldade para a gente tentar conciliar judaísmo e cristianismo com essas colocações porque o judeu vai lá e vê que não existe no original aí você fica o que sem ter condições sem ter força de dizer não eu estou com a razão porque não está ok então esse é um ponto que eu queria deixar bem claro e aqui ele diz assim o que traduzido significa Deus está conosco mas ele está falando de Emmanuel e aí ele não toca nada a questão da virgindade apenas cita o texto mas não prova porque eu já mostrei lá na genealogia que está lá no evangelho dos abionitas e no texto apresentado por André Churra aqui que José é filho de Jacó e é o pai de Jesus o Messias ok então essa é a primeira coisa que eu queria registrar e segunda a visita dos magos que diz assim tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes eis que vieram magos do oriente ótimo magos não são reis nem são três magos astrólogos tá certo a Jerusalém perguntando onde está o rei do judeu recém-nascido com efeito vimos sua estrela no céu surgir e viemos homenageado ouvindo isso o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém e aí convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo procurou saber deles onde a vida nasceu o Cristo e eles responderam em Belém da Judéia pois é isto que foi escrito pelo profeta acho que é Miquéas aqui não está citado e tu Belém de Judá terra de modo algum és o menor entre as clãs de Judá pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel o meu povo então essa é a citação da do local do nascimento de Jesus profeticamente trazido por Miquéas vamos continuar na segunda parte do programa as explicações a respeito disso e também discutir algumas questões sobre o nascimento de Jesus e a visita dos reis tá bom até já um minuto só não sai daí